A regra é clara, aqui na zona norte, porra! A regra é clara, aqui na zona norte, quem tá de motão, fode! Quem tá de motão, fode! Quem tá de motão, fode! Quem não tá forte, fode! O sonho da menosada é sempre o mesmo, essa é a questão! Bolso cheio de dinheiro, no pescoço um cordão, chegou o grande dia, eu não perco por nada não! Vou sarra, puta, na Marconi, na frente do caveirão! Sarra, puta, na Marconi, de lá, costa e dentro a pão! Sarra, puta, na Marconi, na frente do caveirão! Sarra, puta, puta, puta de cabrão na mão! Sarra, puta, na Marconi, na frente do caveirão! O ano todo eu sonhei, robozão, comprei a vista! Agora eu vou escolher qual delas que vai dar voltinha! Mas fica tranquilo, eu vou levar todas vocês! Na Triunf, cabe duas! Na minha cama, cabe três! Na Tenera, cabe duas! Na minha cama, cabe três! Você tá com o grupinho de cinco, eu vou levar todas vocês! Na minha cama, cabe duas! Na minha cama, cabe três! Naosaic do Se Hamilton, cabe duas! Na minha cama, cabe três! Na minha cama, cabe seis! E na cabeça é só! Cabo duas! Na minha cama, cabe três! Você tá com o grupinho de cinco, eu vou levar todas vocês! Não posso tá de motão, mas o de jaca tu escolhe Quem tá de lacorte, fode quem não tá forte, fode quem não tá forte Quem tá de motão, fode quem não tá forte, fode quem não tá forte Nama boda, Nama, cone na frente, gata viram Na B1 tab 2, na kama P3 na rena Tab 2, na kama P3 Eu vi eu divulgar, o brabo da ZN E se eu GFDC um alfa do Mandela Dela, Dela, um alfa do Mandela O brabo da ZN E se eu GFDC um alfa do Mandela Viu divulgar o pra puta ZN Esse anjo é FDC O alfa do Mandela Dela, dela O alfa do Mandela O pra puta ZN